E se tem uma lição que eu quero que você guarde desse vídeo, é você respeitar o seu metabolismo. Porque na verdade são as gorduras e não os carboidratos o combustível preferido do nosso metabolismo. E isso ao longo de toda a evolução. Durante os últimos 2 milhões de anos, os nossos ancestrais vinham consumindo uma alimentação rica em gorduras. Eles só começaram a consumir uma alimentação rica em carboidratos quando descobriram a agricultura. Cerca de 12 mil anos atrás. Ou seja, 2 milhões de anos comendo gorduras e 12 mil anos apenas comendo muitos carboidratos. O nosso metabolismo, é lógico, está adaptado mais a esses 2 milhões de anos do que esses 12 mil anos apenas. Que não tem muita influência no nosso metabolismo e na nossa genética. Nós ainda temos o mesmo genoma dos nossos ancestrais. Que viveram 2 milhões de anos consumindo alimentos ricos em gorduras. E aí Eu Eu Eu